Este aqui é o Clube do Minhoca, e vai começar mais um Comentando Histórias! Recebam com muitos aplausos nosso grande amigo, Paulo Vieira! Paulo Vieira! Esse grande ser humano... Bom, a história que eu vou contar... Bom, não sei nem se é engraçada, conto com os meninos aqui... É... Bom a colocar a expectativa... É isso, vai! Que aí o que vier é louco! Vai ser uma história de drama, vai! Bom, uma vez eu tava lá, eu morava no Tocantins... É triste mesmo! Triste! Já começou pesado! Nossa senhora, vai ser duro, hein? Fala um cara de Belém! Um não, quatro, né? É, é, pô! Fala os caras da Nova York do Norte! É, lá tem uma Estrada Liberdade, uma loja lá... É, lá também, a nossa também... Tocantins e quatro de Belém, o Gugu tá assim... Nossa, eu quero levar ele de volta! É! Quatro desses aí, precisa de um dente! Um dente eu não sei, mas um dedo... Gugu me dá um dedo! Bom, então... Caralho, eu acho que as pessoas nunca viram... Tanta gente do Norte na frente de uma câmera... É, na verdade... Tanto de entretenimento brasileiro... Na verdade elas não tão vendo tantos, porque metade eu tampo! Então só tem dois passando de... Tem um grande Tocantins e umas viradas do Pará! Na verdade, se fosse por questão de corpo, eu seria Manaus! É, aqui... Bom, e aí eu morava no Tocantins... Essa referência eu ri assim, mas eu não sei o tamanho direito... Não, não, não... Eu sou bem roteografista! É, precisa ter ensino fundamental! Ai, gente... Bom, eu morava no Tocantins... Tinha uma vida desgraçada lá, né? Era ator amador e fazia comédia lá, às vezes... Enfim, tinha bem no início mesmo... O que um comediante passa em São Paulo, só que no Tocantins... Quer dizer, ainda mais merda! Né? Então... Um dia eu recebo uma ligação, né? De São Paulo... Né? E eu sou o rei das ligações horríveis... Não é nem da história... Só pra contextualizar as minhas ligações... Um dia eu recebi uma ligação de São Paulo... Que os nomes de São Paulo eu atendia falando... É a Globo que me descobriu! Chegou a hora! Meu Deus! Ai, é Maneco! É Manoel Carlos! Vai ser um presente! Vai ser um presente, Manoel Carlos! E sempre é oi! Você tá devendo, viu? Você tá devendo oi! Ai, é laço de família! Era losango! Era losango! É a próxima vítima! E aí ligaram uma vez pra mim e falaram assim... Cara, é muito bom isso, porque pobre não deve no Itaú! Deve na losango! Na losango! Na remer! Na crevisa! É a financeira! Aquele cachorro da crevisa, ele tá sentindo meu cheiro, ele me caça... No comercial, ele tá me caçando! Ele tá desesperado! O povo bota minhas roupas pra ele cheirar que nem cocaína, ele fica doido! Cadê um devedor? Cadê um devedor? Aí chega em Tocantins e se faz! Aí, contextualizando, eu recebi uma ligação que a mulher falou assim... Oi, Paulo, tudo bom? Será que você poderia fazer um encontro com o Fátima? E eu falei, lógico que eu posso! E minha família comemorou o encontro com o Fátima! Eu falei, eu venci, pô! Falei, nossa, que legal! Desfilou em Carravela! Muito! Falei, bombeiro! Caralho, ninguém nunca ficou tão feliz por participar do encontro com o Fátima! Deixa eu adivinhar! Caralho, acho que nem a Fátima fica tão alegre assim! Deixa eu adivinhar, era uma procissão? Cara, quase isso! Nossa Senhora de Fátima! Era um encontro das famílias com Nossa Senhora de Fátima! Ai, meu Deus! Juro por Deus! Era... Era... Então, vindo já dessa frustração, me ligaram e falaram... Oi! Aqui é do Super Pop! Você, Capariano! Gostei! Não ri das minhas vitórias, por gentileza! Bom, já é mais difícil confundir com uma santa, pelo menos! Exato! É isso! A gente queria te convidar pra fazer uma participação mais que especial, na quarta-feira! Cara, foi a primeira vez que alguém falou a palavra especial e Super Pop na mesma parte! Embora os telespectadores todos sejam! Ai, eu falei... Eu falei pro... Caralho, eu adorei! Eu adoro Super Pop! E pessoas especiais! Eu também gosto! Manain! Não precisa piorar! Já deu problema já, bem! Ai... Não precisa! Isso aí já... Nunca precisou! Mas tá tranquilo, porque essa hora que o patrão dele olha e fala... Eu adorei essa piada! É, essa piada é maravilhosa! Mas caralho! Enfim... Falaram... Você pode fazer lá o Super Pop? Eu falei lógico, né? Porque pra mim era uma oportunidade... Meu sonho! Não, imagina! Sempre que... Mas de verdade, pra mim no Tocantins, no Super Pop, Rede Nacional... Que isso, tem mais de seis seguidores no Twitter... E já fui fantasiando, sabe? Mil coisas na minha cabeça! Na cabeça só conhecer também o Mick Jagger, ele deve estar lá com a Luciana! Muito! Que isso tivesse que eu vou chorar! Já tava aqui na minha total! E eu amo o seu trabalho, hein? Adoro o seu pai! Aí a mulher falou assim... Falou... Você vai estar aqui quarta-feira? Eu falei... Não estarei, mas posso estar! Porque eu não perco oportunidades! Tá certo! Então eu vou assim... Então tá marcado quarta-feira Super Pop! Desliguei o telefone e falei... Precisa ir pra São Paulo! Peguei todo o dinheiro que eu tinha... Um problema de cada vez! Peguei todo o dinheiro que eu tinha... Peguei pra Crefisa... Não tinha condição! Não tinha condição! Não tinha condição! Peguei um dinheiro emprestado com meu pai... Que aí por isso que ele... Que tinha pegado na Crefisa! Já consegue! Porque ele já amava comédia! Já amava essa coisa de ser artista! Eu falei... Pai, preciso de 200 reais! Que é na verdade um investimento na minha carreira! Que eu vou para o Super Pop! E aí... Cara, tem a cara de pau de mandar Super Pop na cara do teu pai! Cara, Super Pop é bem legal, tá? Na minha família é bem legal! E aí... Tua família é especial! Somos! E aí... E aí... Peguei um dinheiro emprestado lá com meu pai, com a minha mãe... Se bem que eu acho que meu pai nem me emprestou! Minha mãe deve ter me pegado em escondida! Que tem tudo isso! Que família é boa! Ih, minha família é toda errada! Depois eu quero vir aqui pra contar a história de como minha tia lançou a mendigagem em Uberaba! Ela fingia que era manca! Uma visionária! Empreendedora! Ela fingia que era manca! Hoje ela tem três mercados só roubando! Depois eu conto! Outro dia eu vim aqui só pra contar essa! Aí... De verdade! Eu acreditei de primeira! Aí... Enfim! Aí fui, peguei um dinheiro emprestado, comprei a passagem! E na verdade a passagem foi caríssima! E aí de volta! E eu tinha 100 reais pra sobreviver em São Paulo! Cheguei em São Paulo... Que pra quem não mora em São Paulo dá pra 12 horas! Mais ou menos! Cheguei! Na verdade... E aí eu falei pra todo mundo! Na verdade, se é Guarulhos, só dá pra chegar no lugar! Falei, pessoal, eu vou pra São Paulo, né? Vou fazer uma participação lá no Super Pop! Aí falei... Eu era coroinha na época! Chefe dos coroinhas! E aí... Chefe! Caralho! Eu era um líder ali naquele bando! Eu nem sabia que o coroinha tinha chefe! Tem chefe, sim! E a partir de hoje na igreja é Super Pop! Porra! Vamos fazer o desfile de Langerie das Freiras! Vamos... Escuta! Agora eu entendi por que Super Pop é bom! Porque o teu nível é Rede Vida! É, Rede Aparecida! É, Canção Nova! Respeita! Fale, Cante Vida! Canção Nova! É, nossa família! É isso! Aí... Falei pra... Aí... Eu era chefe dos coroinhas! Aí cheguei... Eu tenho certeza que isso não existe! E o padre falou pra ti, você é o chefe agora, tá? Mas não é... Não, sabe o que aconteceu? Veja bem! Diante deus, todos são chefes! Não é! Sabe o que aconteceu? É porque eu... Coroinha, geralmente, até os 12! E aí, eu fui ficando mais velho! Eu tinha 17! Eu era coroinha! Então, a galera achava... A galera achava que eu era seminarista! Então, o padre inventou esse cargo pra mim! Porque o padre gostava muito de ti como coroinha! Ah, isso é um boquete maravilhoso pra você fazer! Ó, coisa que... E aí... Eu faço por onde, meu amigo? Ele ia aposentar com 12, foi até 17! O Paulo... O Paulo já era... Já era membro da CIPA dos coroinhas! Já tinha... Já tinha... Comunidade! Pegava lá de batina e a faixinha da CIPA aqui! Enfim... Eu era... Eu era coroinha! Eu sei que tem todo esse clichê de coroinha e não sei o quê... Mas o Padre Marques é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida mesmo, de verdade! Não tinha nada de negócio de coroinha... Cara, o amor nunca vai ser clichê, cara! Aí mesmo, assim... E a gente... É um dos meus melhores amigos até hoje... E aí, eu falei... Tu ainda é coroinha, é isso? Não, não sou mais! Eu parei porque eu não pude ir à missa, mas não teve essa... Não desliguei! Não desliguei! Continuo, talvez uma hora eu pego uma túnica e entro lá e vou aqualidar! E aí... Renovar os balas! Exato! Aí eu falei pro Padre Marques... Eu falei... Padre Marques, eu vou... Eu vou pro... No Super Pop! Aí o Padre Marques... Nossa, que maravilha! Que ele é uma das poucas pessoas... Tu tava no confessionário? Esse era o teu mercado? Não, não, não! Eu tava... Ai meu filho, eu tenho que arrasar 10 ave marinha então! A gente pra entrar... A gente pra entrar... Aceita aquele negócio de Fátima de novo! Aceita! Aliás! Padre Marques que passou meu número pro encontro com o Fátima! Então... Aí eu falei... Padre Marques! Falei... Padre Marques, eu vou fazer o... Lá o... O Super Pop! Me perdoe! E aí Padre Marques, que era uma das poucas pessoas que me apoiavam ali no Tocantins... Falou... Nossa! Que maravilha! Ficou empolgadíssimo! Falou... É uma... É uma janela! Tá de parabéns! E me empolgou! Me deu aquela palavra de ânimo! E falou na igreja! Avisou na igreja! Falou assim... Olha pessoal! Quarta-feira! O nosso coroinha aqui! O Paulo! O nome é que tem hoje da minha paróquia! Vai tá lá no Super Pop! Viu? E eu quero todo mundo da paróquia assistindo lá o Paulo! Viu? Vamos fazer a benção de Maria pra ele levar a palavra do Senhor! O Paulo será abençoado! Porque o Senhor vai derramar! Nossa! Fila de senhora de véia! Me dando a benção! Vai com Deus! Viu meu filho? Arrebenta na Luciana! Não se perde lá naquele meio dos artistas não! Não mexe com o negócio de droga! Vai dar tudo certo! Convertei esse crente no evangelho! Aí... Aí fui! E agora tá todo mundo pensando... Caralho! Ele era coroinha mesmo! Não! Eu sou católico até hoje! E aí cheguei em São Paulo! Cheguei em São Paulo! Cheguei em São Paulo com 100 reais! Que é o que eu tinha! E aí em São Paulo... Ah! Antes eu procurei na internet... Hotel barato em São Paulo! E aí eu achei um hotel de 40 reais! Caralho! A diária! Que eu ia chegar de manhã! Ia embora! E o Super Pop era à noite! Ia embora no outro dia! Mais ou menos meio dia! Cara! Nada em São Paulo custa 40 reais! Aí eu falei! Aí eu fui e achei um hotel de 40 reais! Ali naquela região do centro! Todo de papelão! Assim! 40 reais! E aí... Resumindo! Tinha 100! 40 pra hotel! 60 pra comer! Falei! Perfeito! Cheguei em Congonhas! Me toquei e falei! E como é que eu vou chegar no hotel? Aí garoto! Que eu não tinha feito esse cálculo! Falei! Engraçado! O avião não pousou no hotel! Por 40 reais! Você vê como... Se fosse 60 até pousava! É! Você vê como o povo é sorrateiro! Essa... 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 Essa Gol... Ô empresinha, hein! Na hora de filtrar o hotel barato tinha que ter clicado, ó! Pousa avião! Aí... Fui lá! Tem um aeroporto na Cracolândia também é foda! Aí fui! Aí eu falei! Cara, eu não posso gastar meu dinheiro todo num táxi! Aí eu falei! Preciso gastar 30 reais no máximo num táxi! E 30 fica pra eu comer! Falei! Dei o endereço pro cara! Ele foi indo no rumo! Quando deu 30 eu falei! Para imediatamente! Eu só tenho até aqui! Eu só posso pagar até aqui! Se você andar é por sua conta e risco! Aí eu fui! Aí ele parou! O cara freou do nada! Aquele tema da internet, né? Você tem certeza que você quer continuar a parte desse ponto? É! Sim! Eu só tenho dinheiro pra cá! Aí ele falou assim! Por que? Eu falei! Porque eu só tenho 30 reais! Falei! Pega aqui esse dinheiro! E eu vou pra esse endereço aí que o senhor tinha me falado! Na época não tinha Waze, sei lá! Aí eu falei! Como é que eu faço pra chegar lá daqui? Aí o taxista falou! Ixi! Não sei! E aí eu tinha parado! Sei lá! Na 23 de maio! Uma coisa! Eu andei mais umas boas duas horas pra chegar no hotel! Fudido! Perdeu 30 reais e 30 quilos! Aí cheguei no hotel! Um hotel bastante... É... Imundo mesmo! Não! É uma das piores coisas que eu já vi na vida! E olha que tu foi no Super Pop! Subi! Cheguei na... O hotel, ele tinha dois andares! No segundo andar, que era onde eu tava... Era um açougue! Ele era... Ele... Ele fazia meio que um U! Digente! Ele era... Ele era um... Ele era... O corredor fazia um U! E aí, conforme eu ia andando no corredor, de um lado... Fazia um U! Uh! De um lado... Aí tu vem falar na minha piaça! O que é? Do Coranha Coroa! Chateante! Aí, de um lado e do outro, as portas estavam abertas! E tinha lençol, janela quebrada... Tava completamente abandonado! Foi no Carandiru, não tu! Parou lá! Basicamente! Tinha a bandeira do MST! Eu quero falar com o gerente, aparece o Boulos! Oi, pochão! Mas eu... Mas, cara... O lugar... Tava tão destruído... Eu me sentia a Márcia Sensitiva, sabe? Com o negócio... Ai, meu Deus! Aquele ali tá muito machucado! E aplicava água benta! E tinha luz só... Nuzinho! Tinha luz só nos cantos! Quer dizer, bizarro ao extremo! Cheguei no meu quarto... Um quarto horrível... Com a televisão daquela... Tec! 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 Cara... Sozinha! Sozinha! Rodando sozinha! Eu já achei foda que tinha televisão! Mas... Chiano! Muito sinistro mesmo! E eu sou uma pessoa muito medrosa! Eu sou muito medroso! Muito! Muito! E aí, eu... Geralmente, quando eu vou ficar no hotel, eu procuro assim... Hotel fulano de tal... Morte! Hotel fulano de tal... Assombração! Suicídio! Suicídio! Já aconteceu em Brasília... Colocou... Hotel... Que eu estou agora... Morte! É a resposta do gol! É aqui mesmo! Pode vir que... Daqui 15 minutos... Em 30... Já aconteceu em Brasília... De uma pessoa ter se matado... Sei lá... Do nono andar... Eu pedi pra passar por 12... Porque... Na minha cabeça... Se eu tivesse no sétimo... Eu ia ver o fotado da pessoa saindo... Assim... Então ficava mais alta que ela... Que ela... Aí ela caia lá pra baixo... Era problema de quem estivesse mais embaixo... Mas espírito cai pra cima... Mas não, não tem nada disso... E aí... Ele é coroinha... Ele sabe... Ele sabe aqui... Eu que sei dessas coisas de alma... O padre falou pra ele... Enfim... E aí eu falei... Cara... Eu não vou nem pesquisar... Desse... Desse... Aí eu falei... Não vou nem pesquisar... Devia ter alguém matando aquele... Na hora... Alguém... Eu falei... Eu não vou nem pesquisar... Porque vai dar merda... Eu procurei só o nome... Do hotel... Só o nome... E aí... Ela colocou... Este hotel... Demolido em 1959... Procurei só o nome do hotel... Aí apareceu um... Um post no Buzzfeed... Que era... Os 10 lugares mais mal assombrados de São Paulo... Mentira... Mentira... Juro por Deus... Tem esse post... E aí... Caralho... Tem um ranking disso... A minha... Aí eu já fiquei mal... Eu falei... Cara... Eu acho que... Como é que eles contam isso... Tipo... Não... Aqui tem um fantasma a mais... Aqui nesse... Sobe no ranking... Aí tu começou... Aí tu começou a achar que o Super Pop... Começou a não valer a pena... Não, não, não... Eu tava animadíssimo pro Super Pop... Tudo foi Super Pop... Tudo foi Super Pop... Foi um grande... Foi um grande momento da minha carreira... Eu falei... Cara... Minha primeira aparição nacional... Sim... Eu vou lá dar tudo de mim... E aí... Quer saber... A Gezi Arruda começou ali... Eu também posso chegar lá... É isso... Focando, sabe... Gezi Arruda... Focando em Henrique Cristo... Focando em Bolsonaro... Isso... Isso, presidente... Essa gente toda que nasceu no Super Pop... E aí... Eu fui... Nossa... Enfim... Cheguei numa... Naquele momento... Falei... Cara... Eu não tinha pra onde ir... Falei... Cara... Eu não tenho dinheiro... Não tenho outra opção... Vou ter que ficar aqui nesse hotel mesmo... Mas eu me lembrei que... Lucas Moreira me contou uma vez... Tinha ficado no Hotel Mal Assombrado lá no centro... E eu me toquei... Falei... Cara... O nome era esse... Liguei pro Lucas... Falei... Lucas... Falei... 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 Cara... Falei... Cara... Eu... Acho que eu to no hotel que você ficou... Que é mal assombrado... Ele falou assim... Não... Mas falei... Cara... Eu to muito desesperado... Eu não tenho grana... Não sei o que fazer... Eu falei... Fica tranquilo, cara... Mas é porque... Eu fiquei... Na época... Que eles não tinham interditado ainda... O hotel... Ou... Parte do hotel... E eu fiquei... Cara... No lugar... Lá no quarto... Que é do lado... Onde a menina foi assassinada... Que é um bem no canto... No segundo andar... Falei... Ô Lucas... Falei... Ô Lucas... Paulo... Paulo... Fala comigo... Aí respondeu... Ave Maria cheia de grana... Eu falei... E ele ainda falou assim... Não... Esse que eu fiquei... Era bizarríssimo... A cama era de pedra... No que eu olho pra cá... A cama era de pedra... Eu falei... Mas era hotel dos Flintstones... É nesse mesmo... Não... Mas é porque é hotel baratíssimo... Quem é pobre... A cama é de pedra... E eu falei... Pode ter cama... É um grande negócio... Falei... Eu tô nesse lugar aqui... 40 reais... E aí 30 reais... O rano de fome... Falei... Eu vou deixar pra eu comer... Porque eu tinha uma refeição... Nesse tempo todo... Falei... Eu vou deixar pra comer... Quando eu tiver com muita fome... Na hora que eu... Estabeleci essa regra... Meu cérebro falou... Estamos com muita fome... Eu falei... Cala tua boca... Que você é gordo... Cérebro... Você não serve de base... Pra nada... Aí o cérebro dele... Pô, tu andou pra caralho já, cara... A gente tá cansado... Daqui a pouco... Vai ter que fugir de fantasma... Enfim... Aí eu falei... Vou deixar pra comer... Vou vestir a roupa já... Do Super Pop... Vou deixar pra comer... Porque eu desço só uma vez... Tu tinha um uniforme do Super Pop? Não... Era a roupa melhor que eu tinha... Aquela camisa que eu comprei... Na galeria do Rock... Amarela... Do Simpsons... Aí... Eu sei... Tu tirou foto com ela pro chão, né? É... Sim... Fiz foto de divulgação e tudo... Aí... O que eu amo é que... Esse é do Super... Google... Google imagens... Agora... Abre a aba aqui... As pessoas vão procurar lá no... No... No Super Pop... Agora não sei se eu fui com a amarela... Ou com a alta marrom também... Que é da galeria do Rock... Aí... Enfim... Cheguei... Vestir a roupa... E o medo de passar... Nessas duas curvas... E descer a escada... Pra ir lá pra baixo... E ser visto com uma camisa dessa... Não... O que que eu fiz? Fantástico ia falar assim... Me repara com isso... Eu tinha 10 reais de crédito... Minha mãe tinha me colocado, né? Aí eu falei... Vou ligar... Aí eu liguei para o hotel... E falei... Eu preciso falar com o senhor... Paulo Vieira... Ele tá na suíte e tal... Deu o número do meu quarto... Bota aí um bom uso... Por 10 reais de crédito... Aí a mulher falou assim... É... Não... Mas não tem interfone lá... Eu falei... Ele falou... Eu falei... Aquele que acredita tanto no personagem... Caralho... Aí ele falou... Aí eu disse... Cala a boca... Aí... É a rutinha... É a rutinha... Aquele que acredita, né? Só faltava a moça ter falado assim... Não tem nenhum Paulo Vieira nesse hotel... Eu quero falar com o Paulo Vieira... Beleza... Paulo, você está aqui... Puxa meu dedo... Puxa meu dedo... Aí... Aí eu falei... Eu preciso muito falar com ele... É... Por favor... Chama ele que eu vou ligar em 10 minutos... Aí a moça foi me chamar... No que ela me chamou... Na verdade foi meu resgate... Que eu armei... Que eu estava com medo de ir sozinho... Então eu liguei para o hotel... Pedi para ela me chamar... No que ela me chamou... Eu já estava pronto... Falei... Vamos... E aí fui com ela ali ó... Juntinho... E atravessei todos aqueles perigos... Cheguei... E aí tu não ficou na recepção esperando tu ligar? Não... Eu fiquei na recepção... Porque eu ia morar já na recepção... Eu já desci com as minhas coisas... Eu não queria nunca mais ir para aquele quarto... Quando ele chegou no andar da recepção... Embaixo ele viu o fantasma caindo... Eu dormi na recepção... A moça falou da recepção é 35 reais... Aí cheguei... Aí comi ali em algum lugar ali no centro... Cracolândia total... Do nível... A mulher ela trancava o hotel... Aí você tinha que chegar... Ficava batendo na coisa... E aí ela te olhava... Via que não era um dos cracudos... Aí ela abria... E falava assim... Qual o quarto? E aí você podia entrar... Enfim, bizarríssimo... Fui... Comi... O da cama de pedra... Comi a minha... Comi a minha refeição lá... E fiquei aguardando o carro para o Super Pop... Cheguei no Super Pop... Era o... O desfio... Aí eu não sabia... Engraçado até... Eu... 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 Eu fui... Na verdade eu... Era especial porque... Eu tinha sido chamado para ser jurado do Miss Bumbum... Nossa... Caralho... O Coroinha... Ser jurado do Miss Bumbum... É tão descrevo... Então o Super Pop olhou e falou... Peraí... Quem entende de Bumbum no Brasil? Acho que o Coroinha do Tocantins... É... Aquele Coroinha do Tocantins mostrou talento, compadre... E aí? Brincadeira... Brincadeira... Imagina... Eu... Vi João Coroinha... A única Miss que eu entendi era a Miss Daisy... A torta da sadia... E aí... E aí... Tô lá... Então é assim... Vocês vão assistir o vídeo... Vocês vão assistir o vídeo... Cada bunda que entra... É de um constrangimento... Porque eu vi João... Foi assim... Tocantins tá vendo... Toda paróquia reunia com o Tocantins... O telão na cidade... E o Dinei também era um dos jurados... E o Dinei... O Dinei... O Dinei... O Dinei... Grossão... O que você achou dessa bunda aí, Dinei? O Dinei ia lá e dava um tapa na bunda... Pum... Isso aqui é um picanhão... Vai lá, Paulo... Eu falei... Com certeza... Eu... Eu daqui... Eu já tô vendo já... Olha... Deus abençoe esse bumbum... E cada comentário meu... Mas é uma abençoada mesmo, não é? Cada comentário meu... É de um constrangimento... E eram bundas nem tão bonitas, na verdade... Ao vivo era bastante até chateante algumas... Se lembra... Cara... Umas bundas rachadas... Parecia o chão do Nordeste... Toda acabada... Umas tatuagens erradas em um lugar que não pode... Enfim... O que que é uma tatuagem errada em um lugar que não pode? Ah... São tatuagens de cadeira em lugares... Aquela que parece... Aquela que parece... Aquela que parece... Aquela que parece... Enfim... As tatuagens erradas super pop... É... Enfim... É o jurado mais criterioso, né? É... Não... Eu era... Eu era o técnico... Eu era o técnico... Conceiteiro... Jurado técnico... É... Mas aí... Enfim... Resumindo ali... Eu... Eu destoava claramente... As pessoas falavam assim... O que que aquele cara tá fazendo ali? As pessoas falavam... O que que esse virjão tá fazendo... Ele... Claro... Era assim... Ou esse menino nunca viu uma bunda que era o caso... Ou ele não gosta de bunda... Que era uma... Então é... Foi de um constrangimento... O programa em todo... Porque... A cada bunda que entrava... Eu pensava... O Padre Marcos tá vendo... E aí tu ficou com cara de bunda... A cada bunda que entrava... Você foi os concursos do Meio de Padre, né? A cada... A cada... A cada bunda que entrava... Eu pensava... Meu Deus... E aí... Nesse dia... Quando acabou o concurso... Eu... Eu fiz comentários péssimos... Vocês vão ver lá depois... É... E aí... Acabou o concurso... Eu... Eu... Eu falei... Falando com o Rogério Morgado... Que também era um dos jurados... Falei... É... Aí eu falei... O Rogério Morgado... É... Eu falei pra ele... Você... Perguntando... Sobre andar de ônibus em São Paulo e tudo... Eu falei... Ele falou... Não, mas por que você tá perguntando isso? Eu falei... Não, porque amanhã eu vou de ônibus pra Congonhas, né? Mas eu só tenho cinco reais... Precisa dar... E aí... O lanche tinha sido vinte e cinco... E aí... Ele falou assim... Mas você não pediu passagem? Eu falei... Não, por quê? Dá passagem? Aí ele falou... Dá... Programa de TV... Dão passagem quando te chamam... Eu falei... Não, não sabia que dava passagem... Ele falou... Eu pedi minha passagem... E quando você não pede... A moça não oferece... Porque conta como lucro... E aí depois elas rateiam entre as meninas da produção... Eu falei... Minha passagem então tá sendo rateada... Até que tu tava tinha bastante gente fazendo passagem... Aí ela... Aí... 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 Aí ele falou assim... Não, eu pedi passagem... Demorou, né filhada... Aí... E eu que não entendi... Aí ele falou assim... O espírito fazendo passagem... Aí... Eu não tinha pegado... É, caralho... No hotel... Só fazendo passagem... Aí... Eu... E aí o morgado... Me deu um banho de realidade... Ele falou assim... Não, e qual hotel que você tá? Você tá lá no hotel que todo mundo tá ficando? Falei... Não, eu tô lá no centro... No mundo do centro... Aí ele falou assim... Eu tô no hotel... Que bonzão... Que a rede de TV tá pagando pra todo mundo... Tá todo mundo lá... Vamos tomar café da manhã amanhã cedo... Eu falei... Não posso que não tem nem café da manhã lá no meu hotel... Mal tem a manhã... Aí ele falou assim... Não, mas é... Você não pediu nada disso... Falei... Nada... Aí eu fui pra Moço Superbop... Contei minha realidade pra ela... Falei... Então deu cinco reais... Pra ir embora amanhã... Tá um pouco chato... Será hoje... O convidado virou mente... Eu tô nesse hotel aqui ó... Eu falei... Aí o Paulo já virou pauta do... Do Câmera Record logo... No outro dia... Eu falei... É muito difícil pra você vir pra... É muito difícil você ser convidado de um programa... Isso, mas isso eu tô contando agora que eu venci... Na época era só post de celebridade no Facebook... E aí eu falei... Aí eu contei pra ela... Não tá legal a situação... Será que eu poderia até talvez... Dividir um quarto com um dos convidados do Morgado... Super meu amigo... É... Será que poderia... Porque o meu... O meu hotel tá infestado de demônios... Será que você... Caralho... E cabia tu e o Morgado no mesmo quarto? Cabia... Eu falei... Tá infestado de demônios... Eu que não peço... Uma menina foi assassinada no quarto do lado do meu... E botaram fogo no... Botaram fogo no corpo dela... E aí... Parece depoimento do Guinha Direta, cara... Eu falei... Como é que você sabe disso? Então ela me contou... Eu falei... Caralho... Aí eu falei... Eu tô um pouco chateado de estar lá dormindo... Do lado de uma coisa tão horrível que aconteceu, né... E é chato porque o banheiro desse meu quarto... Ele tem uns tijolinhos de vidro... Que eu encasquetei na minha cabeça... Que dá pro banheiro do quarto onde aconteceu a desgraça... Eu falei... Então eu tô até sem banhar desde que cheguei... De qualquer dia... Falei... Eu passei pano humedecido... Que minha mãe botou na minha mochila... Graças a Deus... Toalha humedecida, né... Sem banhar... É maravilhoso... Aí eu falei pra ela... Aí ela falou assim... Então não posso te ajudar... Não posso te colocar no hotel... Mas eu posso arrumar pra você... É... Um... Um táxi... Pra você ir pra Congonhas... Pra mim já foi um adianto... Voltei... Fiquei no... Tu dormiu no táxi... Tu dormiu no táxi... Aí eu fui dormir na recepção... Tem bala... Mas... Dormi na recepção... E aí... No outro dia... Chegou o táxi... Fui embora pra Congonhas... E cheguei no Tocantins... Ovacionado... Né... Pela minha apresentação... Mas o... A questão é... É que... A minha preocupação maior é... No dia que... Eu fui acolitar... Né... No domingo... Na igreja... Cheguei... Um climão... Tão profundo... Padre Marcos... Não olhou na minha cara... Aí chegou uma senhora e falou... Paulo, o que que tu acha da minha? Aí... Na verdade... O que aconteceu foi... Padre Marcos não falou comigo... A gente fez a missa toda... Não sei o que... No final... Eu fechando as janelas da igreja... Aí eu fui na... Na... Na sacristia e falei... Padre Marcos... Aí ele virou e falou assim... Tem que avisar o padre... Paulo Vieira... Senhoras e senhores... Esse foi o Comentando Histórias! Uhuuu! 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 Muito obrigado! Uhuuu! Se inscreve no canal... Dá like... Segue a gente aí... Valeu! O link tá na descrição... Valeu! Obrigado! Que pariu, velho... Coroinha Jurado... Que maravilha... um bêstico... A gente vai só filmar... Lá até acabou de trazer... Um, 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 um...